Hey guys, aqui é a Nina Negra do Blog Rape Florida e daqui a alguns dias vai começar as aulas de novo do college e eu estou muito, muito, muito ansiosa e a parte que eu mais gosto assim de voltar às aulas é fazer as compras dos materiais escolares tipo, eu surto nas lojas e às vezes eu tenho que me segurar pra não, porque senão eu acabo comprando tudo, sério eu acho que até me empolguei bastante dessa vez, mas eu amo, amo, amo fazer comprinhas pra volta às aulas e não só volta às aulas, mas pra me organizar melhor, tipo agenda, coisinhas de escritório, sabe? eu amo, 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 amo então eu estou super empolgada pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra volta às aulas o meu college começa agora dia 22 de agosto, que é o fall semester, semestre de outono faltam alguns dias só, então vamos começar? a primeira coisa é a mochila, a bolsa, né, no caso eu gosto de bolsa ao invés de mochila porque eu levo o meu computador pra escola também e essa daqui, ela é bem grande assim, ela cabe no meu computador, cabe tudo, olha só ela tem um bolso aqui dentro e dois compartimentos aqui também ela é de cor aqui, eu achei ela linda, linda, linda e ela tem alça assim, ou seja, pra pegar assim ou também, ela tem alça cruzada assim e adivinha quanto que foi essa bolsa? foi R$9,99 gente, R$9,99 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 ela é super ótima com a idade, assim, ela é forrada por dentro então, essa é o primeiro item aí é claro que eu comprei uma agenda na verdade, essa agenda aqui eu já tenho ela desde no começo desse ano, 2016 mas ela vai até dezembro então eu vou usar ela pra esse semestre também ela é assim, ó ela é como se fosse papelão a textura e daí tem douradinho aí ela é dividida aqui por meses daí eu anoto aqui as coisinhas que eu tenho pra fazer e aqui também anotações ela é toda assim eu amo ela porque ela é simplesinha, sabe, por dentro ela não é muito poluída e tal então ela vai dentro da bolsa os cadernos, eu meio que me empolguei isso daqui tá escrito Notes, Musings, Big Ideas, Thoughts, Stories and Plans significa anotações Musings, eu aprendi essa palavra agora porque quando eu vi eu não sabia o que era daí eu fui pesquisar e era... qual era a palavra? Ah, é Reflexões Musings grandes ideias, pensamentos, histórias, planos e daí ela é assim por dentro ela é dividida assim por cores e eu achei ela bem legal esse caderno esse, ele aí o próximo caderno é esse daqui que foi 3 dólares na Marshalls também e ele é como se fosse uma capa de revista mas eu achei bem legal porque ele também é dividido por cores por dentro e é bem clean, sabe não tem muitas informações muito frufru eu achei bem bonito é capa dura o que é difícil de encontrar aqui nos Estados Unidos sério, é tipo o caderno capa dura que seja bonitinho, sabe é muito difícil os próximos cadernos eu já tinha ano passado mas eu acabei não usando que foi esse daqui ele era todo preto só e eu coloquei esse adesivinho e esse sticker aqui também e ele por dentro ele é simplesinho tem um pocket que colocava arquivo, papel e tal e esse daqui que também sobrou do ano passado e eu tô pensando em dar uma customizada nele ele é simplesinho assim mesmo e ó, é capa mole que nem a maioria dos cadernos aqui e aí também tem um compartimento de papel e tal próximo o próximo caderno é se caso eu precisar mas eu comprei porque 17 centavos gente 17 centavos 17 centavos esse caderno ele vem com 70 folhas é um caderno simplesinho ele tinha demais cores assim amarelo, vermelho, verde e azul e eu acabei pegando o preto mesmo então se caso eu precisar de um backup e também eu quero customizar ele porque eu acho meio feinho ok aí eu comprei também mais uns caderninhos mas esses são pra eu deixar mais na na minha desk assim no meu escritóriozinho em casa esse aqui não esse aqui eu vou levar comigo sempre além da minha agenda eu gosto de fazer anotações em caderninhos pequenos só que o meu que eu tava usando eu esqueci no Brasil dessa última vez que eu fui e daí eu comprei um novo ele é simplesinho mas eu achei a capa bem fofa ele é listrado, branco e dourado e eu achei muito bonitinho então esse aqui eu vou usar bastante eu tenho certeza aí o próximo é esse daqui que eu vou deixar provavelmente na minha mesinha na minha mesa assim do escritório e tal e aí tá escrito live by faith not by sight quer dizer viva pela fé e não pela visão assim das coisas sabe por dentro ele é assim dá pra fazer anotações também listinhos e o próximo que é esse aqui que parece que é um conjuntinho desse olha tá escrito inspirations inspirações e é um caderninho normalzinho assim mas muito fofo e esse foi R$3,99 na Marshalls a capa dura também e esse aqui foi R$2,99 também na Marshalls e daí o outro caderninho que eu tenho que é um moleskine é tipo um moleskine da turma da Mônica e eu ai eu amo eu amo eu acho muito fofo e é bom pra fazer anotações também ele não tem linhas e tal sou a Mônica sou a Mônica leitocinha sabe sonar sou a Mônica sou a Mônica que negócio então mandona a próxima comprinha foi esse daqui é uma pastinha os professores dão sílabas que é o planejamento do semestre tipo o que vai acontecer na aula cada dia então eu vou colocar os papéis tudo aqui e eu vou colocar um separador pra separar por matéria sabe ele é cheio de bolinha transparente eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição tá pra vocês darem uma olhada se estiverem interessados só as comprinhas da Marshalls que não tem link porque é sempre aleatório assim as vezes você vai numa Marshalls não tem a mesma coisa que uma outra Marshalls sabe é bem aleatório aí mais uma outra coisa pra me organizar melhor é esse daqui que eu comprei na Target eu tenho que comprar as argolinhas aqui pra deixar fechadinho porque ele vem as folhas soltas tá vendo e ele é por horário assim de 8 horas da manhã daí tu escreve que vai fazer 8 e meia 9 e meia e ele vem junto com um negocinho de anotações notes e vem com três postinhas pra colocar coisinhas assim aqui eu vou colocar os highlights do dia tipo as coisas principais que eu tenho que fazer e aqui atrás também vai até às 11 da noite horário de dormir só que não e isso aqui eu vou deixar provavelmente na minha mesinha no meu quarto aí de estojo se preparem porque eu achei a coisa mais fofa e ótimo lindinho olha só esse estojo eu comprei no Office Depot e foi não lembro agora acho que uns 4 dólares e eu achei muito muito fofo porque ele é bem pequenininho e cabe só o essencial eu já coloquei aqui tem umas canetinhas coloridas e essas canetinhas eu já tinha em casa desde o High School e eu sempre uso elas ainda não acabaram então eu vou deixá-las aqui nesse estojinho também tem Highlight que é marca texto uma lapiseira aí grafite essa caneta que eu já tinha em casa também que ela é do hotel ah não não é do hotel Sheridan não sei do que que é mas tava aqui em casa e eu achei ela bonita branca assim com prata e eu vou usar ela e ela é bem boa meu Deus tá tudo voando aqui e eu achei muito bom esse estojinho porque antes eu tinha isso daqui como estojo e eu colocava aqui as coisas de estojo assim lápis caneta e tal só que aqui eu usava também como uma necessaire então ficava tudo misturado e eu gosto desse daqui que eu não tenho chance de misturar porque cabe só o que eu preciso sabe então eu achei ótimo e esse daqui eu vou usar como uma necessaire mesmo eu já pendurei aqui um álcool em gel porque eu preciso de álcool em gel diariamente todos os dias sempre e esse daqui é com cheirinho bom esses álcool em gel tu encontra na Bath & Body Works tem na maioria dos shoppings aqui e eu ganhei de aniversário um monte desses porque eu tava precisando e eu sempre pedia pra todo mundo ah tem álcool em gel tem álcool em gel tem álcool em gel aí e aqui dentro eu vou deixar só uma manteiga de cacau coisa do tipo e isso daqui que eu sempre sempre tenho que ter dentro da minha bolsa aqui na Flórida o tempo é muito úmido e a minha pele fica oleosa e eu preciso de ter isso daqui que é tipo eu sei que tem no Brasil também que é de absorver a oleosidade da pele é muito útil eu uso sempre então eu carrego na minha bolsa ah mas eu acho que eu vou trocar esse necessaire por essa daqui do more of what makes you happy faça mais do que te faz feliz eu achei ela muito lindinha e dentro dentro dela vem lápis de cor e eu acho que eu vou acabar usando esse estojinho aqui pra necessaire ao invés do outro não sei pensando ainda ou eu deixo os apps de cor aqui as canetinhas aqui também ah eu esqueci de mostrar pra vocês esse calendário de 2017 que ele parece que é esse calendário que fica na parede assim e vão arrancando por dia sabe mas esse daqui é por mês e eu achei ele muito fofo deixa eu abrir ele começa por agosto porque agosto é o mês que começam as aulas aqui e daí tu vai riscando os dias e esse daqui também foi da Marshalls por R$5,99 aí também eu tenho uma calculadora que essa daqui foi do semestre passado que eu usei pra matemática e eu provavelmente vou precisar de novo na aula de matemática desse semestre e ela é da Texas Instruments se não me engano foi R$14,99 R$15,99 no Office Depot eu vou deixar o link aqui embaixo tá as próximas são canetinhas coloridas tem cheirinho de frutas assim tem cheirinho de laranja uva de blueberry daí tem strawberry e de apple vem 5 neon e 5 de glitter e ela foi R$2,99 na Marshalls também ok eu me empolguei super nas canetinhas nem sei se eu vou acabar usando tudo mas me empolguei não sei mas esse daqui é um estojinho que vem 24 canetinhas 12 de glitter 6 pastel cor pastéis e 6 neon e elas tem cheirinho bom também aí tem cheiro de banana de limão de laranja eu tô me sentindo aqui que eu tenho uns 7 anos de morango de abacaxi de pepino de vanila meu Deus quero sentir o cheiro disso agora essa aqui tem cheiro de essa aqui eu acho que é de abacaxi vamos ver é, essa aqui é de abacaxi a prata ela é de pepino olha que coisa bizarra quem quer uma canetinha cheiro de pepino né ela tem um cheirinho bem bom e das canetinhas que eu comprei a minha favorita foi essa daqui que também foi na Marshalls essa aqui foi mais carinha assim 9,99 mas eu amei ela é um estojinho assim e vem com 12 canetinhas e ela é um pouco diferente olha só como é que ela é ela vem assim aí tem várias cores deixa eu mostrar pra vocês vou pegar essa roxinha aqui ela parece um delineador assim o jeito dela e eu achei ela muito boa assim bem pigmentada por isso que eu tô falando de maquiagem e ela não vai pra trás da folha o que é muito importante né porque a gente não quer escrever e daí virar a página tá tudo ali escrito na próxima página não então eu posso deixar no estojinho mesmo que vem e essas foram as minhas comprinhas de volta às aulas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deem uma curtida bem grande aí embaixo uma curtida bem grande tipo mas enfim deem uma curtida e comentem aí o que vocês gostaram das comprinhas que eu fiz e não se esqueçam de se inscrever no canal também pra acompanharem os próximos vídeos e se tiverem sugestões comentem aí também eu amo fazer vídeo pra vocês e eu quero fazer sobre coisas que vocês gostam também então comentem aí embaixo e eu vejo vocês na próxima beijinhos tchau tchau